O programa Espaço Aberto traz pauta beneficente hoje para a divulgação de mais uma edição do Churrasco Vicentino em Bauru. Nossos convidados aqui no estúdio da TV e da Rádio Câmara são Sérgio Luiz Ungar, o atual presidente da Vila Vicentina, e o Marcos Perasoli, assessor de imprensa da entidade. Gostaria de agradecê-los pela presença aqui conosco. A gente que agradece o Espaço Aberto para nós. Pela Vila Vicentina, a gente agradece toda essa colaboração na divulgação de nosso evento anual, que é tradição na cidade, mas que precisa ser divulgado. Bom, o Churrasco Vicentino, o tradicional Churrasco Vicentino, que já está na sua edição de número 67, já tem data marcada dia 8 de julho. Como é que estão os preparativos? Dia 8 de julho acontece o tradicional Churrasco Vicentino. Estamos aí já há um bom tempo organizando esse evento, as nossas reuniões, já temos a novidade do ano, a gente já tem tudo pensado para receber a população no dia 8, lá na Vila Vicentina. O Churrasco, assim como nos anos anteriores, acontece logo no pátio de entrada da entidade. Sim, exatamente. O evento, ele pega todo o espaço da Vila Vicentina e principalmente o espaço do bosque, né? O pessoal conhece lá, a parte de árvores, bem arborizada da Vila Vicentina. Quais refeições, além dos espetos, é claro, os tradicionais espetos serão servidas neste ano? Sardinha, pastel, refrigerante, bebidas de modo geral, sorvete, açaí, enfim. São 60 barracas para atender a população que vai até o local. Os preços dos espetos vocês já têm? Sim, R$ 12,00 de espeto de carne e R$ 10,00 de espeto de linguiça e de frango e suíno. É importante a gente ressaltar a respeito dessa edição, de mais uma edição do Churrasco Vicentino, que o valor arrecadado com as vendas nos pratos, nos espetos, será revertido para a manutenção da entidade. Exatamente, como todo ano, todo o valor arrecadado, todo o valor ferido do local, ele é para a manutenção da instituição. E aí é possível comprar os convites de forma antecipada, a venda será no próprio local, como é que a coisa está organizada? Nós temos as duas maneiras, quem chegar lá vai poder comprar, mas a novidade que nós pegamos este ano não vai ser nem algum alimento diferente, mas nós teremos venda online. Então as pessoas vão poder entrar pelo nosso site, pelo Facebook da Vila Vicentina e fazer a compra online do produto, de um X de valor para gastar no dia ou da quantidade de espeto que quer para o dia ou do almoço que acontece no local. Então essa é a grande novidade, a Vila Vicentina mais um ano entrando nessa era digital. Olha que legal, então vamos aproveitar e divulgar as páginas, os endereços eletrônicos para o pessoal poder acessar. Sim, o Facebook da Vila Vicentina é Vila Vicentina Bauru e o site nosso é www.vilavicentinabauru.com.br A opção do drive-thru que a gente já teve nos anos anteriores continua? Continua, é algo que deu certo há três anos atrás e pelo sucesso a gente continua utilizando ele. Agora eu queria bater um pouco o papo um pouquinho aqui com o Sérgio, que está à frente da entidade, né? O atual presidente da Vila Vicentina e assume a entidade até 2020. Nesse tempo que você já está aí no comando da instituição, quais são os principais desafios na sua avaliação? O principal desafio ainda é manter equilibrada a conta da Vila Vicentina. Até tempos recentes, a renda do churrasco, uma grande parte poderia ser revertida para as instalações, readequação, melhorias das instalações. E diante desse momento que o Brasil vive, nós estamos contando com a renda da Vila Vicentina para manutenção mensal. Então isso é um dos nossos desafios que, se Deus quiser, durante já 2018 nós tenhamos chance de dar uma equilibrada melhor sob esse aspecto. E em razão do tempo, das construções, tudo, elas necessitam sempre de reparos. Então nós temos alguns projetos de readequação dos prédios que nós temos para a melhoria das instalações. Hoje são quantas pessoas atendidas pela Vila Vicentina? No momento nós temos, para os internos que nós chamamos, aqueles que moram na Vila Vicentina, 50 pessoas. E também temos o projeto chamado Centro Dia, que é semelhante à creche de criança, em que o idoso se dirige à Vila Vicentina no período da manhã e retorna para casa no período da tarde. E nesse espaço nós temos 30 pessoas, 30 idosos. São quatro pavilhões com serviços oferecidos, não é, Sérgio? Sim, independente assim, mas no sentido dos pavilhões é que temos uma ala que ficam as pessoas do sexo feminino, outra do sexo masculino. Temos um casal morando lá conosco, inclusive o namoro aconteceu lá, o casamento aconteceu lá. E temos esse outro espaço em que 30 pessoas ficam durante todo o dia praticando atividades. Então, nosso atendimento diário de pessoas são 80 pessoas, todos os dias, com atendimento integral. Dentre essas atividades, dá para citar algumas delas, aproveitar e divulgar também o trabalho realizado pela Vila Vicentina? Bom, nós, como nós, graças a Deus, nós contamos com a colaboração da sociedade, nós temos, além das outras entidades, que nos prestam serviços também. Seja de fisioterapia, seja médico. Então, nós temos diversas atividades diretas com as pessoas que estão conosco, prestadas por outras pessoas. Mas, no sentido deste chamado centro-dia, a pessoa fica durante o dia, todo o dia, divididos em atividades diversas. Tem, desde, desde prestação de serviço de ensino religioso, o ensino de ler e escrever, a integração do idoso na informática. Então, é bastante variado, realmente, as atividades durante o tempo que a pessoa fica conosco na Vila Vicentina. E a receita gerada para a manutenção da Vila Vicentina, parte dela tem como origem o repasse do poder público e parte vem como forma de colaboração da sociedade. Por isso, a importância da realização, todo ano, do churrasco vicentino. A contribuição oficial não chega a 40% da nossa despesa mensal. Então, 60%, ou um pouco mais de 60%, nós temos a obrigação de correr atrás, nos diversos, diversas maneiras que nós temos para arrecadar fundos, para cobrir as nossas despesas mensais, que são expressivas. Então, a gente reforça a realização, no dia 8 de julho, de mais uma edição do Churrasco Vicentino, promovido pela Vila Vicentina, importante instituição de acolhimento de idosos aqui na cidade. Qual vai ser, esse ano, o horário de funcionamento da festa, Marcos? A festa, ela começa às 8 da manhã e se encerra às 17 horas. O almoço festivo, que acontece na instituição, no salão principal da instituição, começa ao meio-dia e se encerra às 3 horas da tarde. Expectativa de público, vocês já têm? Em média, de 40 mil pessoas passam pelo local durante o dia. É uma grande festa, começa logo às 8 horas da manhã, com serviços já iniciados, e se encerra às 17 horas. E é uma festa aberta a toda a família? Aberta a toda a família, não cobramos taxa de entrada, a entrada é franca. É uma festa muito familiar, né? Então, a família bauruense está convidada para passar esse dia conosco. Bom, a gente reforça aqui a prestação de serviço. A Vila Vicentina fica na rua Jorge Pimentel, 25, na Vila Engler, em Bauru. O telefone é o 3103-0055, 3103-0055. E eu gostaria que você repetisse aí o site e a página no Facebook para as pessoas que quiserem fazer a compra online dos espetos aí de forma antecipada. O Facebook nosso é Vila Vicentina Bauru. Lá a gente responde tudo, todas as dúvidas, tudo o que a população tiver. E o nosso site é www.vilavicentinabauru.com.br. Ok, nós agradecemos aqui no programa Espaço Aberto a presença do Sérgio Luiz Ungar, o atual presidente da Vila Vicentina, e do Marcos Perassoli, assessor de imprensa da entidade, divulgando os detalhes aí conosco dos preparativos da edição de número 67 de mais um churrasco vicentino em Bauru. Obrigada a vocês pela presença e parabéns pelo trabalho realizado. Nós que agradecemos o convite para a rádio. Nosso agradecimento a esse espaço, porque a Vila Vicentina, eu como vicentino sou relativamente recente, mas meu pai e mãe participam da Vila Vicentina desde 1948. Então, temos um laço, temos um laço familiar com a Vila Vicentina. Muito emoção, é um trabalho de história na família, não é, Sérgio? Parabéns para vocês. Obrigado. Eu agradeço a presença, agradeço você também pela sintonia, participe dessa festa, faça a sua parte. Até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto